Música Boas mãos daqui Fred da Tecnologia com mais um vídeo de Until Dawn Vamos continuar aqui com o mic como prometido O objetivo arranja a maneira de entrar no edificio No sanatório não é? Bela coisa Ui os lobos O lobo anda aí não é? Anda aí lobo 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 Não sei o que é que isto é senão Será que estão com fome? O que é que temos aqui? Isto é um portão Isto é a entrada principal desta cheta Oita aqui qualquer coisa Um totan O que é que está com fome? Como é que o mete andava meu? Estava ali um bicho com aquela dentro a bater aquilo na porta Ai 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 Ok Vamos por aqui agora Está para ir pelo lado fora disto ou não? Não me deixas Melhor ainda não me fazes dar uma grande a volta Uma grande a volta Uma grande a volta Vamos por aqui Ok Aqui ao centro nada Parece que não Agora vamos lá tratar de entrar aqui dentro Não é? Já pela porta principal Está claro Também Má doido No trespassing Diz ali em cima Tipo Já entrei? Está tudo partido Man Chapel O gajo aqui vai direito a chapel Logo Chapel security Se passa ai dentro Aí os lobos E o man O man sempre Está descontraído Está descontraído Tem que arranjar um ossinho não? Assim só naquela Em caso de encontrar os lobos Hoje tinha que estar fechada Boa Locket 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 from inside Ok O que é que temos aqui? Ah agora já me deixas ver aqui esta parte Ai 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 estes lobos de caraças Faz uns barulhos Faz uns barulhos Faz uns barulhos Muito esquisitos Isto não há nada aqui para ver ou o que é? O que é isto? O que é isto? O que é assim? Admin 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 Vejam só aquilo The Blackwood Pint Sanatório The Blackwood Pint Sanatório 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 de Blackwood Pint Sanatório Innaugurado em 1922 Mende Sana incorporo sano Mende Sana incorporo sano Mende Sana incorporo sano Qualquer coisa do género Penso que seja isso Admin Ok vamos lá E olha um cofre Oh, alguém realmente queria dar uma olhada dentro Uma papelada Não sei o que é Então Voltou para o lado dentro porquê Parece que és otário, apanha lá isso Isto é encontrada, cartões de ponto 30 cartões de ponto Tipo, what the fuck is this Cartões de ponto local sanatório 30 cartões de ponto da mina Trancados num cofre Isto significa que haviam 30 mineiros Encurralados na mina Ah ok 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 Nada para ver aqui nesta divisão Vamos seguir Vamos seguir viagem Esquerda ou em frente Chega-me que isto acaba aqui já Esta divisão não é Oi Os lobos vêm ai meu Eu aposto Máquina fotográfica O que isto está a fazer aqui Tem rolo não Não Câmera variada Pista encontrada Máquina fotográfica destruída Local sanatório Lento desta máquina fotográfica está toda partida Parece que alguém fez de propósito Então caiu mesmo de lento Não dá para ver mais nada Espera ai só Acho que não vi bem esta situação aqui Opa opa Ya está visto Ok vamos lá seguir até a nossa cena O que é que diz aqui Morgue O que é que eu vou para aqui não O que é que eu vou para aqui não O que é que está todo descalabrado Ah Tás Vais-te a brincar com a cabeça e depois Ah Isto é tanto a caminho Mas dali tu ouve os lobos Não me apetece ir para ali Colocamos para já Se calhar vou ter que ir Isto Isto é um bocado seguro de mais não Jornal Intervista encontrada Diário de Alberta Jornalista atacado em Blackwood Mountain O jornalista do diário Foi hospitalizado ontem após ser atacado Pelos seguranças do sanatório Estava a entrevistar os mineiros Acredite-se que o ataque tenha sido motivado Pela máquina fotográfica de Brunster Tendo esta sido Confiscada imediatamente antes do ataque Então não é aquela que está ali Não é Totalizada Esta deve ser a câmara mencionada No artigo do jornal Mas foi confiscada Como é que está aqui Faltam ver ali aquilo O jornal O jornal O jornal não vai dizer nada novo Só vai dizer o que disse agora Não foi atualizado Ok Estamos a uma hora daqui Mas é Já vi tudo aqui Tem que ir lá para o outro lado onde os lobos estavam a fazer barulho Não é Está certo Mas na promunição ele estava a fazer festas ao lobo Dá para descer? Vamos aqui primeiro a... E um ratalhão Um ratalhão Um ratalhão Visto encontrado O médico realizou a observação Os mineiros Cert Relatório médico Relatório segue o estado inicial dos 12 mineiros Após a derrocada na mina E o respectivo rescate 12 pacientes 12 pacientes na instalação Com homens emaciados Fomeados e confusos Felizmente os mineiros mostravam coerência Estão relativamente saudáveis Começaram a fazer umas análises psiquiátricas Ok Oh Espera ai Deixa-me ver o inverso Então há uma coisa ou não? Uh tem sim Um daqueles gajos que tentou mesmo morder-me Vou dizer ao Dr. Bowman Que nem mais? Que nem mais? Estas horas? Vamos lá descer então Vamos lá Vamos lá aproximar dos lobos Certamente Não O que é a morgue aqui? Espera ai O que é que o som está a focar assim? Uh Eu não meto a mão ai Zé É este que vai focar sem os dedos Mas não há outra opção se nem meter a mão ali Isto parece uma armadilha mesmo Zé É uma caixa fantana É uma caixa fantana Queremos pegar nela ou como é que é? Bora! Ah Pega nisso menudo Claro Está cheio de cenas ali meu Vísceras é? Guarda ai É isso Ah é Amém 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 O que é que é que nós temos aqui primeiro? Parece que ali é uma divisão pequena Ou já aqui Parece E que pois se é No temos é nada aqui Ok Estão aqui deste lado Uma coisa escrita na parede Eles vão manter-nos aqui durante quantos dias Os mineiros Estão a fazer já aqui experiências aos mineiros É o que é né Já se sabe Ui tem um boi das cenas para aqui Ok então vamos lá voltar para trás Vimos ali a outra divisão Eu até não gostei muito estava ali uma cena para levantar a situação O pano desviar o pano né Ora aqui está Eu já tenho medo de despertar aí Fá uma cadeira elétrica Está com sangue É Temos aqui novo Isto foi atualizado certo Anotação médica Relatório Ah não não isto é mesmo novo só Cadeira elétrica pá Cadeira de contenção É de contenção não é elétrica É mesmo só para ficar ali preso Uma cadeira com cintas em couro Para amarrar os pacientes Só que há sangue nela já Parece que a utilizaram como parte de uma experiência marada O que aconteceu aqui? Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Não dá para ir aí? Dá lá Ah meu mas esse sangue está fresco Por que é que o sangue está sempre fresco Foi tudo recente maluco Isto aqui é um espelho É um vidro É alguém para ver do outro lado Sick bastards Olha olha então Não é pena dar Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Já me enganei não é? Pois isto trocou a camara E a teletrofia de logo Ah não dá para ir por aqui Espera lá Não havia aqui um corredor aqui Não Uau pensava que havia Ok Vamos onde já tivemos a bocado e continuamos o nosso caminho Mike está complicado isto é mano Tido aqui num filme que acabou de contar-se Que é isto aqui Passou ali Passou ali um lobo caraca Passou ali a puta da sombra de um lobo Responder imediatamente Mantenham os jornalistas e outros curiosos à distância e custo custar Responder imediatamente Oh shit Não Vamos ter ali um lobo é? Não parece não O gajo passou para a direita e o lobo para a esquerda Ai gordo Esqueleto Nada Nada de nada Não faço já muito barulho O que é que temos aqui? Nada O que é que se eu for para a frente? Já e vou Já e vou Outro ratalhão Olha O que é isto aqui Zé? Ah Aqui é que é o outro lado da cena da cadeira meu Olha-me este sick bastard man Olha-me este sick bastard man Um bocado da experiência mais estupidamente Um bocado da experiência mais estupidamente Queres fazer braço de ferro? O que é isto não? Outra cena só? Come on Ah mas é o que é É para fazer braço de ferro é? What the fuck man É aqui que fica sem os dedos É aqui que fica sem os dedos Vamos explorar aqui um pouco mais Temos aqui coisas a brilhar vamos já ver O que é que sofre para aqui? É mesmo perto O que é que sofre para aqui? É mesmo perto O que é que sofre para aqui? O que é que sofreu meu Um crânio meu Isto é verdadeiro meu O que é que sofreu? Crânio estranho Uma cabeça humana desfigurada Submersa em Formaldeido What the fuck Telegrama Atualizado O mapa de perigos da mina Segundo o telegrama os proprietários tentavam encobrir o sucedido Rapazinha Rapazinha Aqui temos ali uma porta Isto é a morgue O que é que bate aqui? E é aquela cera ali Estás a gusar E eu vou lá Cheirador Na a serio? Por que é que eu vou fazer isso? O que é queole um barco? A ver o barco Pode querer O que? Chapel? Isto não era mineiro? Ou é? Chapel e está ali sem picar o ponto Diz Chapel não diz? Não dá para fazer nada com isto Ok, acertar o ammo Bora lá escertar isto Ah isto é o cartão que vai dar acesso ali àquele lado será? Para que é que eu vou abrir outro? WTF man Isto tem um papel? Por que é que aquilo ficou a bater na mesma? Ai man, tem que ficar a carregar isto é bem chato não Tem que ficar com um R2 Nome da falecida Sarah Smith Será que a falecida esteve aos seus cuidados Por causa da morte de alterações graves no abdômen Lesões internas de abdômen levando a hipotermia consequente Preenchem no caso acidentes e assim Notas adicionais O corpo apenas foi encontrado entre 6 a 8 horas após a morte Há evidências de que parte dos intestinos e dos rins Foram comidas pelo agressor O professor É sério, por que é que ainda quer abrir isto tudo? Se fôssemos nós não íamos abrir esta porqueria toda Acho que nenhum ia abrir para descobrir a porqueria do cartão O cartão ou o que quer Um gajo no jogo explora tudo Este não tem nada mesmo Tem ali outro minutinho Uma pulseira Ah não Ui, o que é isto? É difícil Etiqueta de emergência médica Nome Nicholas Bowen Atacado por internado de deslavações graves na garganta Ouvi um gajo qualquer que andou aí a degolá-los todos Ok Agora temos a possibilidade de ir para aqui que é a chapel Que é princípio Podemos ir né Sem querer descobrimos logo o cartão Antes de saber que era pipa ali Pois isto Podemos não fazer nada Acho que é o que eu vou fazer Não vou fazer nada Não vou fazer nada aqui manos Isto não me está a cheirar nada É bem Eu vou seguir Será que podemos ver a premonição do Esta premonição que eu estou à procura Oh man come on É aqui Se eu descobrisse aquela premonição era lindo Porque dava para ver mais ou menos ali o O Staminei né Não é esta Não é esta Não é esta O Terno O Terno O Terno Não me parece isto Para vos serem sinceros Não me parece esta situação Eu não aguento Vou ter que vir aqui Não porque mesmo Não é mesmo isto é mesmo isto Não,não,não,não,não,não,não Isto parecia amarelo agora tu o vejas tábuas parece igualzinho a premonição Não Zé não apanhas isto não dá para cancelar? Tá,não vou cancelar isto Pede deixa-me lá ver mais de perto Estava a deixar ver 20 tigres Não mandes Não vou mexer aqui, caguei, siga Também a curiosidade do boneco era por causa do papel igual aos outros que a gente já viu né Podia ter ali outra informação diferente mas não sei Acho que fui ficar com os dedos todos E agora perdi os dedos logo a seguir era lindo Vamos lá para a chapel então É onde estava os lobos e onde estava o outro maluco Isto vai dar uma grande volta né Vamos lá dentro com certeza Por aqui,não Ok Isto é tudo partido maluco Isto não tem nada aqui hein Só subir Não estou a gostar disto Não estou a gostar desta treta não Não estou a gostar disto Foda-se lobo do caraças meu Os lobos assustam mais do que ali as outras cenas Forrestes é Achei uma perna Um salto Uuuuuh Lobo do caramba Se esquece mas é quem é Easy tu agora está a bazar O que é que deu o meu elevador Não Deixa ver Zé Um belo barzinho psicótico Foda-se é mesmo E depois eu para ali Que situação Não 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 Aqui não temos nada. Vamos descer. Ah, mas agora já dá para entrar por aqui, se calhar. Vai dar o princípio. Como não desaparece, não é? Pois, back in here. Ah, mas agora aquele cartão, possivelmente vai me deixar entrar aqui no Chapel. Ou isto não é por cartão? Tem que ser? Cartão? Pode fazer falta, não é? Cão do caraças! Não faças nada já! Também nem tinha tempo quase para fazer nada. Olha o cara que não fez mesmo nada a mim. Easy boy. Easy. 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 Eita. 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 Tudo percebeu o que é isto aqui. Então... O que temos aqui? Um casaco? Tem aqui um buraco. Já tens um casaco, já não rio, foi tanto frio. Não maluco, tira a mão... Tira a mão da Isa. Eu não gosto de que este man mete a mãozinha em lado nenhum. Tira a mão da peste. Tira a mãozinha. O que é isso? Tira a mãozinha. Tudo bem? евata? O que é aquilo? A primeira vez... Tira a mãozinha. O que é que fazes? O que é que temos aqui? O que é isto? Vista encontrada Parede com recortes Um mapa da montanha com avistamentos Avistamentos Desaparecimentos recentes com data anotada Parece ter sido feita por uma mente obcecada BigFoot Forged Mission Comandado Ai liars Footprints found Avistamentos do BigFoot Isto era desculpas para raptarem pessoas e fazerem experiências Foi o BigFoot O BigFoot comeu as Desapareceram Ui não vou já para ai Deixa-me lá ciscar aqui Esta porta não dá Então vamos agora para o outro lado O que é que temos aqui deste lado da divisão Nós virámos logo para ali Aqui não temos nada Parece que não há nada aqui Aqui também não Ali também não Vamos subir aqui a escadinha Só para ver se Dá para fazer alguma coisa Não é uma questão Tem aqui um baú O que é que deu o baú para a gente Baú da sorte Tcharam Aí é os ossos É comida do cão Não é isso Olha o gajo Aquele ladrado Aboa zé 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 Bom cara! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.